Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que a vou dar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foda pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Recebi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que a vou dar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se for pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se for pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós?